Um dos proprietários aqui do Vale Shopping na cidade de Amargoza e prestigiando nessa noite a inauguração de mais um empreendimento, a Casa do Açaí. Neto, boa noite. Fala um pouquinho desse novo empreendimento aqui no Vale Shopping. Boa noite. Boa noite a todos do site do Reconcavo Notícias. É com muita alegria que a gente hoje se confraterniza com nossos, não digo nossos lojistas, nossos parceiros, Neto e Val da Casa do Açaí. Esse momento realmente foi esperado, porque a gente namorou com uma loja e essa loja da parte estava sendo muito desejada. A gente via o empenho dos meninos em estar fazendo uma loja com padrão excelente. E hoje constatar que todo o trabalho deles e toda a expectativa não foram em vão. Realmente hoje a gente tem uma loja na nossa praça de alimentação que vem para contemplar mesmo. É um prêmio, é um prêmio, não só para o esforço deles, mas para o nosso empreendimento também, contar com o nível de profissionalismo que eles têm e com o nível de excelência que eles trazem para a gente. É mais uma loja que vem para brilhantar o Vale Shopping? É mais uma loja e assim, eles, eu fico muito feliz com a história dos meninos aqui, porque foi muito rápido. É o desafio que eles falaram, Neto, eu quero estar com você até o fim do ano, em torno de 40, 50 dias de obra, eles fizeram o que vocês estão podendo agora conferir. Então, é como eu falei com vocês no início, a gente não está aqui inaugurando a loja de um lojista, mas de parceiro mesmo, que compraram a briga com a gente desde o começo. E eles falaram, Neto, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer aqui o que tem de melhor. E é o que eles têm mesmo, é o de melhor. Eu estou conversando com o Genival aqui, falando do trabalho dele na cidade, desse reconhecimento do público, né? Como é que foi feito essa parceria aí, Vale Shopping, Casa do Açaí, para estar hoje aqui se envolvendo esse trabalho? É legal você falar isso. É o que aconteceu natural, né? Os meninos estão num processo aí de avanço, né? Com fábrica, com novas lojas, né? E eles estiveram com a gente, né? Para saber sua possibilidade de colocar e, é como você falou, desde o começo, veio para brilhantar. A gente não esperava, né? Não esperava que viriam, mas como eles vieram? Com essa ideia de fazer o máximo para estar junto com a gente numa primeira data de Natal, que é interessante, que é um momento marcante para o shopping, né? Eles, Neto, podem ficar tranquilos que a gente já faz todo o esforço e vai estar aqui com vocês. A gente só tem que agradecer a eles mesmo por essa parceria, né? Que isso seja os longos e longos períodos aí. Falando do Natal, como é que estão os preparativos para receber a clientela nesse período de Natal dele? Sim, a gente já está se organizando, né? Com os lojistas, já temos a campanha de Natal, já temos o musical que a gente vai trazer aqui esse ano, né? Vai ter o musical, novamente, como teve no Dia das Crianças, vai ter o musical de Natal. Já começamos a montar, depois, se você puder observar aqui, a nossa decoração, né? Fechamos um espaço ali onde a gente quer fazer uma surpresa. Então, vai ser o Natal com muita luz, vai ser o Natal com atrações, com prêmios, né? A gente não pode falar ainda mais brevemente, a gente já está lançando, a gente vai ter a campanha promocional de sorteio de prêmios, a gente vai ter a parte do musical e vai ter também a inauguração da nossa decoração de Natal, né? Tem nada para a gente fazer a inauguração? Aí são três eventos, né? São três eventos, tem a parte do musical, que vai ser feita no dia 23, né? E a decoração de Natal e a parte da campanha, a gente só está aguardando mesmo a liberação, que a nossa campanha vai ser registrada, né? Para dar toda a credibilidade, então, a gente está aguardando sair esse número de autorização, né? De acordo com a pandemia, pela pandemia teve uma demora nesse processo, mas assim que a gente sair a liberação, a gente vai estar soltando isso para vocês. Então, infelizmente, hoje eu não posso dar uma data, mas está breve, né? Está breve. Na verdade, as pessoas a gente não conhece, a gente sai de casa, da gente, esse momento de pandemia. Mas, vale se alimentar, eu queria que você reforçasse também o trabalho de segurança que é feito, assim, na questão epidemiológica, em combate à pandemia, em combate ao coronavírus, que o Vale Shopping lhe fazendo para dar mais segurança aos seus clientes. Sim, sim. A gente tem todo esse cuidado aqui, né? Você pode observar, o pessoal da parte de limpeza sempre está passando, higienizando as mesas, as cadeiras, a quantidade de tótens que a gente tem aqui é significativa. Todas as exigências que foram solicitadas para a gente pela visão socialitária, a gente tem cumprido, não por obrigação, mas por saber realmente da importância do que está fazendo, né? Do porquê fazer tudo isso. Na praça aqui, você observou que ela já é ampla, ela tem todo o espaço, mas mesmo assim, cadeiras foram retiradas, o espaço finalizado, né? Então, sempre a gente está pedindo a conscientização do pessoal na alimentação, tem que tirar a máscara, tem sim, mas depois que encerrou, a gente passa educadamente, pede para colocar, fazendo a nossa parte, contando com a contribuição de cada um, né? Mas, é um espaço amplo, que eu acho que favorece isso aqui, um espaço amplo, com arejado, né? Que isso tudo favorece essa questão de ter um movimento, ter um volume de pessoas, mas não existir aglomeração, né? Porque tem espaço para você não se aglomerar. O Natal está chegando, então, os amargosenses e demais clientes da região já podem se preparar para passar o Natal em família no Vale Shopping? Sim, 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 até aproveitar, né? Convidá-los, que venham, venham com consciência, né? Com essa responsabilidade. O nosso shopping está de portas abertas, os presentes começaram a chegar, o nosso primeiro presente está aí, a Casa do Açaí é um presente, eu acho, para a cidade de Amargosa, para o shopping, para os nossos visitantes. Então, desejar a todos aí um Natal abençoado, um Natal de paz, que a gente saiba realmente o verdadeiro valor do Natal, o verdadeiro significado do Natal, né? Que a gente passe em família, eu acho que o importante é isso. Bom, meu Neto, parabéns pelo empreendimento e por essa receptividade aqui também na Casa do Açaí. Ah, eu agradeço, agradeço. Mais uma vez, parabenizar o pessoal da Casa do Açaí, né? E estamos de portas abertas para receber lojistas, para receber visitantes, clientes, né? Contar com a colaboração de todos. É um projeto de toda a cidade, de toda a região, né? E a gente sente esse abraço do lojista, do visitante, do cidadão que vem aqui de outras cidades e comenta sobre a importância disso tudo, né? É um projeto de todos nós.